Bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à professora Mabel pelo gentil convite que me foi formulado para falar um pouco, não sobre a minha pesquisa, mas sobre o grupo de trabalho que nós criamos na Universidade Federal de São Paulo. E, junto a esse grupo, também criamos uma revista sobre a qual eu gostaria de falar um pouco para vocês. Então, nesse sentido, eu preparei um texto, vou tentar me ater a ele e ficar dentro do tempo estipulado. O objetivo dessa comunicação consiste em apresentar aos estudiosos deste simpósio o grupo de estudos e pesquisas sobre a antiguidade clássica e suas conexões afroasiáticas, e também a publicação periódica que dele resultou, a revista Heródoto. Tanto o grupo de pesquisa quanto a revista em questão assumem como premissas o reconhecimento da importância de trabalhos no escopo temático em que se inserem e, como corolário, o imperativo de sua promoção e divulgação. Gostaria de narrar brevemente o surgimento do grupo de pesquisa a partir do interesse em dois autores e em duas leituras. No início do mês de dezembro de 2013, em conversa informal com a professora Patrícia Santos Schermann, docente da disciplina de História da África da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, discutimos a pouca presença de conteúdos relacionados à África do Norte Antiga nos programas curriculares do ensino superior brasileiro de História, sejam de História da África, sejam de História Antiga. Nessa oportunidade, disse como procurava abordar esses conteúdos em experiência como docente, tanto na Universidade Estadual de Londrina, quanto na Universidade Federal de São Paulo. Uma experiência que nunca deixou de considerar as enormes trocas culturais de gregos e romanos entre si e com outros povos. Dizia à época que a grande porta de entrada para essas discussões, junto aos alunos, era o singular trabalho de Martin Bernal, cuja obra, Black Athena, As Raízes Afroasiáticas da Civilização Ocidental, sempre cativaram os alunos ingressantes dos cursos de graduação em História. A obra seminal de Martin Bernal é apresentada aos alunos por meio de um artigo do autor, traduzido para o português, por Fábio Adriano Herring, intitulado A Imagem da Grécia como uma ferramenta para o colonialismo e para a hegemonia europeia. Este texto foi traduzido, foi publicado no volume Repensando o Mundo Antigo, da coleção Textos Didáticos da Unicamp, organizado, o volume, pelo professor Pedro Paulo Funari. Esse interesse pelo autor e pela obra, para além das polêmicas que orbitam as teses enunciadas, sempre esteve ligado, em meu entendimento, a dois fatores importantes. A simples percepção, em termos elaborados, para os alunos recém-oriundos do ensino médio, de que o mundo grego antigo também tivera contatos com a África e com a Ásia, abandonando, nos dizeres de Bernal, a ideia de que a Grécia, cito, foi uma civilização que nasceu como Atena da cabeça de Zeus, pura e completamente formada, por um lado. Por outro, a relação que em Black Atena se estabelece entre presente e passado e memória, dando bases a um fundamento epistemológico que percebe, de modo crítico, a invenção historiográfica do mundo antigo, particularmente grego, como uma construção racista e colonial. Ainda neste rápido colóquio com a professora Scherman, foi indagado se conhecia o texto Afrocentrismo, entre uma contranarrativa histórica universalista e o relativismo cultural, de autoria de Paulo Fernando de Moraes Farias, professor emérito do Departamento de Estudos Africanos e de Antropologia da Universidade de Birma. Ao que respondi que não. Neste artigo, traduzido pelo historiador brasileiro João José Reis, são apresentados os debates em torno da temática do afrocentrismo em cinco livros publicados em inglês e francês entre 1999 e 2001. Esses cinco trabalhos tratam de versões do afrocentrismo que têm como foco o Egito Antigo, definem sua população como negra, de aparência semelhante à dos negros da África subsaariana atual, e propõem esses antigos egípcios como fonte da civilização grega e de toda a civilização ocidental. Longe de acordar, em essência, seja com as teses de Martin Bernal sobre os modelos de interpretação para as origens da Grécia Antiga, conhecidos de todos nós, modelo antigo, modelo oriano, e o modelo oriano ampliado, seja com as teses apontadas e discutidas por Paulo Fernando de Moraes Farias sobre o Egito Antigo e suas relações com o Ocidente, foram as discussões em torno desses dois textos que suscitaram a proposição de criação do grupo de estudos e pesquisas sobre a atividade clássica e suas conexões afroasiáticas. Em ambos os estudos, os usos do passado pela história e pela arqueologia do mundo antigo como forma de estabelecer compreensões de questões que lhe eram coetâneas em contextos modernos e contemporâneos, apontavam não só para a importância de um escopo temático comumente ouvidado, mas também para o imperativo de uma reflexão acerca do papel do passado nos jogos e estratégias de afirmação identitárias. A partir desses influxos temáticos e teóricos, e tendo por base nossa experiência no interdisciplinar centro do pensamento antigo, helenístico, e de sua posteridade histórica da Unicamp, levamos a termo a criação do grupo envolvendo, em nível local, colegas de diferentes departamentos e também de outras universidades, tendo sido um importante aporte para o grupo e para a revista que dele se originaria, a contratação, mediante concurso público, do arqueólogo e historiador Gilberto da Silva Francisco. O grupo se originou do interesse da investigação de estudiosos do mundo clássico que o pensam a partir de suas conexões com o mundo africano e asiático conhecidos na antiguidade. Desenvolveu-se em parceria com pesquisadores do mundo contemporâneo, de história da África, da arte africana e da Ásia, que consideram o mundo antigo como presença posterior, determinada e reformulada pelas múltiplas visões de diferentes historicidades que lhe sucederam. Sabidamente, ao longo da história do pensamento ocidental, as conexões e integrações entre gregos, romanos e povos da África e da Ásia foram frequentemente negligenciadas como objeto de estudo. Ao voltar seus interesses para essas frentes, reconhecendo-lhe sua importância capital, o grupo de estudos e pesquisas sobre a antiguidade clássica e suas conexões afroasiáticas parte da convicção de que as relações entre o mundo clássico e a Afroásia constituíram uma espécie de pano de fundo para a longa história ocidental e oriental. Dentre seus objetivos, o grupo se propõe 1. Evidenciar as influências mútuas e não hierarquizadas entre as culturas greco-romanas e afroasiáticas, considerando, para além das relações de aceitação e dominação, instâncias como assimilação, ajustamento, conflito, negociação e resistência ante os contatos e, 2. Apontar para as influências exercidas pelas teorias do eurocentrismo e do afrocentrismo e do asiocentrismo na produção historiográfica acerca do mundo antigo. O grupo congrega pesquisadores das áreas de arqueologia, história da arte e história e almeja estabelecer conexões de pesquisa com universidades brasileiras e estrangeiras. três são suas linhas de pesquisa. O grupo é bem plural, do ponto de vista da constituição de seus pesquisadores. Desenvolvendo colegas da história da África, da história da Ásia, da história da arte antiga. Três são as nossas linhas de pesquisa. A Grécia Antiga e suas conexões afroasiáticas, contatos e identidades. Roma, África e Ásia, contatos, transformações e identidades. E história da história da África. Nós temos um enorme acervo documental para trabalharmos com essa terceira linha de pesquisa. As linhas descritas de forma mais minuciosa estão aqui. A primeira linha, essa linha de pesquisa estuda. A questão dos contatos culturais e identidades entre a Grécia, África do Norte e Ásia na Antiguidade, concentrando-se nos subtemas. O Egito e a Líbia na história de Heródoto. A historiografia sobre a Grécia e a África do Norte na Antiguidade. As cidades de Náucrates e de Sirene. A questão da alteridade e interação da Grécia com o Oriente na Antiguidade, concentrando-se nos subtemas. O outro, na história de Heródoto. A historiografia sobre a Grécia e o Oriente na Antiguidade. As conexões da arte grega com o Oriente. As circularidades culturais e religiosas entre o Antigo Oriente Médio e o Norte da África e da Grécia. A segunda linha, a linha sobre Roma. Essa linha de pesquisa estuda. A integração da África e da Ásia ao Império Romano. Sub-itens. Debate sobre identidades e alteridades. Assimilação, ajustamento, conflito, negociação, hibridização e resistência. Estudos historiográficos. Roma e a Ásia Menor. Trocas culturais entre romanos e gregos na Ásia Menor. Processos de incorporação e transformações sociais e econômicas. Os cristianismos, os cultos locais e o culto imperial nas cidades da Ásia Menor. A terceira frente da linha Roma e África. As trocas culturais entre romanos, púnicos, númidas e mouros na África do Norte. Processos de incorporação e transformações sociais e econômicas. Os cristianismos, os cultos locais e o culto imperial nas cidades da África Romana. E, por fim, a terceira linha de pesquisa. História da história da África. É uma linha pela qual nós temos bastante apreço e temos bastante material para documentos, para trabalharmos. A etnografia e história das práticas expressivas das línguas das Áfricas. Concentrando-se na reflexão sobre a história social das sociedades africanas da costa oriental. Partes da investigação crítica sobre o nome África e sobre o adjetivo africano. Privilegiando-se a perspectiva da longa duração como estratégia crítica aos essencialismos e anacronismos da experiência contemporânea africana. Primeira parte. A segunda, as influências exercidas pelas teorias do eurocentrismo, do afrocentrismo e do asianismo na produção historiográfica acerca do mundo antigo. Concentrando-se nos subtemas. O lugar da história da Antiguidade Clássica na obra dos historiadores africanos envolvidos nos volumes sobre o mundo antigo da coleção História Geral da África. Os debates em torno da construção dos volumes da coleção História Geral da África voltados para o mundo antigo. Os perfis biográficos dos historiadores da Antiguidade participantes da coleção. As discussões acerca do lugar discursivo ocupado pelo Egito na historiografia, dentro ou fora da África. As concepções de tempo histórico e tempo social nas narrativas gregas, africanas e asiáticas do mundo antigo. Essas frentes de pesquisa não são frentes da minha pesquisa. São frentes do grupo de pesquisa e representam os interesses de todos os pesquisadores do grupo. Da proposta de criação do grupo de pesquisa surgiu, a par e passo, a ideia de criarmos uma revista, a Heródoto. O que foi levado a termo ao longo do ano de 2014, por meio de amplas discussões com docentes integrantes do grupo. Essas discussões se fizeram beneficiar do debate promovido pelo Grupo de Trabalho em História Antiga da Ampul, no âmbito do 19º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC, o congresso intitulado O Futuro do Passado, ocorrido em Brasília em 2013, em julho de 2013. Na época, eu era coordenador do GTH, e nós propusemos, no âmbito da SBEC, uma mesa sobre o grupo do GTH, do mesmo modo que outros grupos de outras associações, de outras sociedades, também apresentaram as suas mesas. E, nesta ocasião, discutimos a importância das publicações sobre História Antiga Brasileiras em Língua Estrangeira, em inglês, particularmente, daí a orientação de criarmos uma revista bilingüe. Heródoto é uma revista bilingüe, que publica textos de autores estrangeiros em sua língua original, com sua respectiva tradução para o português, e textos de autores de língua portuguesa com sua respectiva versão em inglês, diferentemente de uma revista que somente publica textos em língua estrangeira. Nós publicamos em duas línguas. A Língua do Autor Estrangeiro, e sua respectiva tradução para o português, e textos apresentados por colegas de língua portuguesa, e sua respectiva versão em inglês. A revista tem a pretensão de se estabelecer como um periódico científico bilingüe, cujo intuito maior consiste em promover circulações, trocas acadêmicas com estudiosos de diferentes centros de pesquisa e universidades do mundo, e auxiliar também em uma maior visibilidade das contribuições brasileiras nesse campo, no exterior. A história antiga dos povos africanos e asiáticos pouco interessou aos ocidentais. A existência desses povos na antiguidade frequentemente foi percebida a partir de suas relações com gregos e romanos. Essa percepção, longe de estabelecer um entendimento de interações e trocas culturais, com frequência naturalizou discursos hierárquicos sobre relações de dominação de gregos e romanos sobre os outros povos. Partindo dessa premissa, Heródoto tem por objetivo não só dar a originalidade dos estudos dos povos afroasiáticos na antiguidade em nosso contexto, mas também as relações estabelecidas por estes com gregos e romanos, para além das ideias normativas de proeminência grega e ou romana, presentes nos conceitos de herenização e romanização, por exemplo. Essa perspectiva parte da compreensão da existência de inúmeras sociedades complexas e heterogêneas que se intercruzam em situações e ambientes de fronteiras, por vezes decisivos para os avanços tecnológicos e sociais dos povos envolvidos. Povos que se aproximam e se distanciam, com contribuições distintas e complementares. As experiências do imperialismo, do colonialismo, modernos, não só instituíram campos disciplinares ocidentais, voltados aos estudos dos povos afroasiáticos, como no caso do africanismo e do orientalismo, como também estabeleceram entendimentos só compreensíveis se ligarmos estes campos aos contextos coetâneos nos quais se desenvolveram. Essa constatação, contudo, não deve reduzir nenhum entendimento do africanismo e nem aquele do orientalismo, campos de estudo hoje muito mais amplos e mais complexos, às grandes querelas ideológicas nas quais se fundaram. A obra seminal de Martin Bern, o Black Athena, as raízes afroasiáticas da civilização ocidental, que nos inspirou a criação da revista e do grupo de estudos e pesquisas, já foi e ainda é objeto de muitas críticas que, pertinentes ou não, não lhe tiram o grande mérito de trazer para o centro do debate acadêmico as discussões acerca das circulações e trocas culturais entre Grécia e Roma e povos do Oriente Médio, da África e da Ásia, ampliando significativamente o campo das pesquisas científicas, por um lado, e colaborando, por outro, com a grande atualidade das discussões identitárias contemporâneas, que não cessam de colocar a antiguidade clássica em sua base. A antiguidade clássica, como disseram a Patrick Cabanelli, a proposta dos jovens nacionalismos da Europa, cito, está presente em todos os lados, polissêmica, ambivalente, furiosamente moderna. Oceanos, mares, rios, desertos, foram espaços de conexão entre povos que, hábio origine, mantiveram-se em contato, muito antes da expansão do mundo helênico ou da Roma republicana, num vasto cruzamento entre línguas, culturas e religiões. Seja pelo recorrente rompimento de fronteiras, levado a cabo pela experiência humana, ou pela promoção de trocas comerciais, o mundo, dividido entre Oriente e Ocidente, nunca conheceu limites absolutos. As literaturas de língua grega ou latina e as evidências materiais expressam o grau dessas interações, que tiveram no Mediterrâneo o seu grande palco de entrecruzamentos, espaço de diálogos, de culturas, lugar privilegiado de mestiçagens, desde longa data. Leopold Sedar Senhor, poeta e escritor senegalês, intelectual engajado na luta pelo reconhecimento das culturas não europeias, para dizer do lugar ocupado pelo Mediterrâneo na história da humanidade, relembrava os ensinamentos de Paul Rivet, assim, resumindo-os. Como dizia Paul Rivet, meu antigo professor de antropologia no Instituto de Etnologia de Paris, todas as primeiras civilizações históricas nasceram nas altitudes do Mediterrâneo, nas linhas de encontro dos negros, brancos e amarelos, e acrescentava a ele, as civilizações mediterrâneas, da egípcia à árabe, passando pela grega, as civilizações iraniana e indiana, chinesa e maia. Em toda essa saga humana, a mestiçagem cultural e biológica é definidora das experiências dos povos na antiguidade, fruto de inalienáveis zonas de contato. Projeto editorial ambicioso, Heródoto, almeja difundir a produção brasileira sobre a antiguidade, não só no escopo temático da revista, e, ao mesmo tempo, promover a circulação dentro do público brasileiro de estudos estrangeiros nesse campo. Para além dos méritos de sua concepção e execuibilidade, até o momento, a Heródoto tem, pela frente, um conjunto de desafios importantes. Coloquei aqui alguns. Qualificar sempre mais as suas traduções e versões. Nós estamos no quarto volume da revista, observamos, mediante feedback de alguns colegas, alguns problemas em relação às traduções e versões do primeiro número, e resolvemos sanar ou minorar esses problemas do seguinte modo. As traduções, os textos estrangeiros que nos chegam, nós encaminhamos a tradução para um grupo de tradutores credenciados pela revista, e os textos de autores de língua portuguesa que são submetidos, grosso modo, eles são... as suas versões, a revisão das suas versões, ou a produção das suas versões, são realizadas por um conjunto de tradutores credenciados pela revista. São tradutores que trabalham para diferentes revistas e que têm grande expertise com textos na área de história, na área de humanidades. Ampliar seu quadro de colaboradores estrangeiros. Todos os números, a gente tem tido um número razoável de colaboradores estrangeiros, a ideia é que isso não só permaneça, como também seja ampliado. Aprimorar seu sistema de avaliação por pares, e aqui em relação a tempo e número de avaliadores. Hoje os nossos textos são avaliados somente por um parecerista. O nosso intuito, a partir do próximo número, esse número que está em curso, é que a revista seja... as contribuições sejam avaliadas por dois pareceristas, e diminuir o tempo de emissão do parecer, o fluxo entre a submissão do autor, o retorno do parecerista e a devolutiva para o autor. Obter registro de seus conteúdos e indexadores importantes para suas áreas de inserção, é que eu penso na área de história e arqueologia. Eu e o professor Gilberto da Silva Francisco temos nos interado muitíssimo, participado de fóruns específicos de editores, estudado muito, no sentido de qualificar a proposição. Nós não podemos indexar totalmente a revista, nos indexadores de referência, da área de história e de arqueologia, estrangeiros e internacionais, estrangeiros e internacionais, pelo fato de que é preciso ter três números da revista publicados para somente a partir daí os indexadores serem solicitados. Publicamos o quarto número e já disparamos um conjunto de solicitações de indexação. Caminhando para o encerramento aqui, lembrança do Wagner, obter registro de seus conteúdos e indexadores importantes para suas áreas de inserção, tornar-se atrativa para pesquisadores do mundo antigo brasileiros, responder satisfatoriamente às demandas da Capes em relação aos periódicos dos altos extratos. Em outubro de 2016, a Capes avaliou, na área de história, 1.849 periódicos, não só periódicos de história, mas periódicos nos quais historiadores publicaram, e produziu-se uma planilha, na qual tem um parecer sobre cada um desses periódicos. Então, nós estudamos minuciosamente isso e pensamos a revista qualificada em alto extrato, como se fosse B1 ou A2. Não quer dizer que a gente será quando formos avaliados, mas a revista está configurada nesses termos. Alcançar patamar de normatização editorial e conseguir regularidade de financiamento. Felizmente, conseguimos um financiamento significativo esse ano. Os nossos dois próximos números estão garantidos do ponto de vista financeiro. Heródoto não tem a pretensão de se constituir em uma revista estritamente temática, até mesmo pelas importantes limitações que em breve conheceria, sobretudo o que concerne à necessidade sempre constante que assumiria de capitanear textos de conteúdos específicos. Mas visa, contudo, promover, em cada um de seus números, conteúdos relacionados às temáticas que lhe define. Ora com entrevistas, ora com dossiês, ora com artigos, ora com traduções, ora com resenhas, ora com publicações de documentos. Publicamos o primeiro volume como revista anual, em 2016. Agora já estamos no quarto, e para todos observamos esses critérios. Como exemplo, podemos citar rapidamente a sessão de traduções do primeiro número, o volume 1, número 1, no qual publicamos os textos, na sessão de traduções. Os romanos na África, ou a África romanizada, a arqueologia, a colonização e o nacionalismo na África do Norte, do professor Claude Lepéli. A África, no capítulo 35, do Hérdito do Máximo de Diocleciano, do arqueólogo de arqueologia marítima, Pascual Arnault, o Egito e os desertos ficam vizinhos à luz de novas descobertas, do professor Juan Carlos Moreno Garcia. No segundo volume, o volume 2, número 1, de 2017, já semestral, publicamos uma entrevista com a professora Raiganouch Sarian, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, intitulada Reflexões sobre o Mundo Grego e o Antigo Oriente Próximo. Nós temos um contador dentro da revista, tiramos agora porque ele estava com problema, mas a entrevista deu quase 6 mil acessos, desde quando ela foi publicada. Foi o nosso texto com o maior número de acessos. Diz do interesse das pessoas por esse tema. Nos volumes 2, número 2 e 3, número 1, volumes comemorativos da revista, em homenagem ao professor Pedro Paulo Abreu Funari, que doou a sua biblioteca e o seu arquivo pessoal para a Universidade Federal de São Paulo, também textos de diferentes autores contemplam o escopo temático da revista. Nosso próximo volume, nosso próximo volume, volume 3, número 2, está sendo organizado por dois colegas da área de letras clássicas, do latim. O professor Luciano Pinto e o professor Pedro Reis, e seu dossiê tem como título Os Estudos Clássicos na África, e visa atrair contribuições de pesquisadores africanos nesse domínio. Os colegas fizeram, procuraram diferentes professores africanos, não só da África do Norte, mas diferentes países, diferentes localidades africanas, e obtiveram entre 6 e 8 textos de professores de história antiga e latim que vão falar sobre esse tema. Os estudos clássicos na África. É óbvio que o dossiê também permanece aberto para pessoas brasileiras ou de outras nacionalidades que tenham trabalhos relacionados. Estou terminando. O volume 4, número 1, de 2019, intitulado Cidades e Periferias no Mundo Antigo, será organizado pela professora Maria Beatriz Borba Florenzano, também do Museu de Arqueologia e Etnologia. O volume 4, número 2, do segundo semestre de 2019, Recepções do Mundo Antigo e Asiático Antigo, no Mundo Moderno e Contemporâneo. O volume 5, a professora Marisabel D'Augustino Fleming, a professora Mabel gentilmente aceitou o convite também e vai organizar um volume sobre o mundo romano. Para todos os desafios que apresentamos e para a construção ora em curso da Heródoto, desejamos poder contar com a colaboração de todos em diferentes frentes, assumindo como premissas o que apontamos no início dessa fala. O reconhecimento da importância de trabalhos no escopo temático da revista e, como corolário, o imperativo de sua promoção e divulgação em amplo sentido, não só nos meios especializados. Muito obrigado. Obrigado.